Gente, finalmente saiu todo o processo da compra do novo barracão, da nossa casa, e eu vou mostrar pra vocês um pouquinho de como foi o dia da entrega da chave e da nossa comemoração. Espero que vocês gostem desse vídeo, curta, compartilhe, se inscreva no canal e acione o sininho de notificações para não perder nenhum vídeo aqui no canal, o link da Amazon está aqui na descrição. E, gente, é muito bom poder compartilhar esse momento com vocês, que é uma grande conquista pra nós. E é o fim, graças a Deus, de mais um problema com barracão, aluguel e coisas do gênero. Então, é um alívio conseguir tudo isso e é graças a todos os apoiadores da Rota e, consequentemente, os apoiadores também aqui do canal. Então, obrigado a todos e bora pro vídeo. Mostra aí. Ah, ah, ah. Olha, suído, prometeu, né? A salve da casa. Ah, cara. Ah, cara. Ah, cara. Olha só que encontramos aqui de novo. Eu vi o suco do desaventureiro de novo. Eu vi o suco do desaventureiro de novo. E aí, gente, eu vi o suco do desaventureiro de novo. aham, dá pra secar a bata? pra comer, né? o que temos ai também? tem a água arroz temperado arroz temperado um, que bonitinho eu tenho aqui na boca da água ai aqui é arroz branco vou tá e feitando a mão ai aqui tem o macanilho de cor deixa eu pegar um bocadinho ah, legal deixa eu ver aqui deixa eu pegar um bocadinho aqui é o farol só com licença nossa, não se esfumou demais fiz um check house e aqui em tamar aqui é bom? acho que sim eu que não consegui tirar de música a gente edita depois e aí 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 a câmera decora, gente e aí 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.